Fazer um currículo é sempre trabalhoso. Você preenche todos os campos básicos, experiência profissional, suas competências, sua formação acadêmica, mas parece que tá faltando uma coisinha. Se essa coisinha for o seu e-mail, já olha agora e já preenche esse negócio. Mas às vezes esse temperinho que falta vai além da experiência profissional. E por isso, hoje eu vou te ensinar como que você pode preencher as informações complementares no seu currículo. E aí, pessoal, tudo bem? Eu sou o Pablo e hoje eu vou te mostrar como que você pode preencher as informações complementares no seu currículo. Mas, ó, antes disso, clica aqui no gostei, se inscreve no nosso canal e ativa as notificações pra você ficar por dentro de tudo que a gente tá fazendo. Isso nos ajuda a fazer vídeos cada vez melhores e chegar em você cada vez mais. Combinado? Então vamos nessa! Eu vou te dar cinco dicas sobre o que você pode fazer com essa parte de informações complementares do currículo. A primeira delas é o tópico cursos. É importante que você liste tudo que você já fez, mesmo que pareça pouco, que seja pequeno, ou que eu tenha feito um curso de um dia só, eu fui só em um seminário, mas talvez esse tipo de coisa te ajude a dar uma informação pro recrutador, que é, você tá interessado naquele assunto, você aprendeu alguma coisa, mesmo que tenha sido em duas horas, e você pode mostrar isso, que você tem essas habilidades, por meio desse setor, desse tópico ali dentro do seu currículo. E isso pode ser desde cursos mais técnicos, até cursos de habilidade comportamental, como, por exemplo, inteligência emocional, autoconhecimento e outras coisas assim, que a Fundação Estudar, inclusive, oferece. E aí, de curso técnico, você pode pensar, tem algo mais ferramental, como Photoshop, Excel, Microsoft Office como um todo, mas tem que ser específico no curso que você fez, e coloque ali de uma maneira clara pra que o recrutador saiba que você tem esse conhecimento. Então, lista aí tudo que você já fez de curso na sua vida, mas cuidado pra você não colocar também todos os cursos no seu currículo, porque nem sempre eles vão ter alguma coisa a ver com a vaga pra qual você tá se aplicando. E aí o recrutador vai ver isso e não vai ver muito valor naquele curso. Então, pense também na empresa onde você tá querendo entrar, pra ver se tem conexão ali daquele curso, ou com o tema, ou com a área que você tá entrando. A segunda dica é incluir um tópico que se chame projetos pessoais. Pode ser que você não tenha nenhum, e tá tudo bem, mas se você já fez alguma coisa ou ainda faz alguma coisa que seja pessoal, às vezes vale a pena colocar aqui. Pode ser uma banda que você formou e vocês fizeram um disco com 10 músicas, pode ser um podcast que você criou sobre alguma coisa que você gosta na sua faculdade, pode ser um pedaço da sua carreira como atleta. Tudo isso vale entrar ali no currículo quando mostra que você tem alguma característica ou alguma habilidade específica, mesmo que seja uma habilidade mais comportamental. A terceira dica é incluir como tópico os trabalhos voluntários que você já fez. E aí pode ser um projeto de extensão da faculdade, pode ser algo que você fez no seu bairro. Tudo isso vale como trabalho voluntário, desde que você tenha feito uma atividade não remunerada, e que tenha algum valor pra você. Tudo isso pode valer a pena porque mostra alguma coisa com a qual você se importa, e o recrutador pode ver valor nisso. A quarta dica é incluir como tópico os idiomas que você sabe falar. Mesmo que em algum deles você não tenha um nível avançado, pode ser algum valor pro recrutador você ter um espanhol intermediário ou um inglês intermediário. Talvez a vaga não te cobre isso, mas o fato de que você já começou a estudar e a aprender aquela língua pode ser interessante. Mas, cuidado pra não colocar um nível de proficiência maior do que o que você tem, porque se você colocar, por exemplo, que é fluente, vão te cobrar de ser fluente naquele idioma. E aí se você ficar embolado ali na hora de uma conversação, isso pode te prejudicar no processo. Então seja verdadeiro, coloque ali o seu nível de proficiência porque ele pode ser relevante pro recrutador. E a última dica é que se você ainda é uma pessoa jovem ou que tá começando a carreira, com pouca bagagem profissional, pouca bagagem acadêmica também, essas informações complementares podem servir pra mostrar um pouco de quem você é e vender um pouquinho do seu peixe pra que você consiga receber esse sim o quanto antes. Enfim, são tantas opções pra deixar o seu currículo mais atraente pros recrutadores que não tem porquê ele ser só aquela parte de profissional, de acadêmico, que é um básico do básico mesmo. Então preencha o seu currículo com essas informações complementares que as empresas apreciam e gostam das pessoas que estão constantemente buscando qualificação, buscando desenvolvimento. E aí, gostou do vídeo de hoje? Espero que eu tenha te ajudado a deixar o currículo mais recheado pra você vender aí o seu peixe pros recrutadores. Compartilhe com outras pessoas que estão tentando entrar no mercado de trabalho ou tentando uma vaga específica. E não deixe de comentar aqui embaixo o que você achou das nossas dicas, se você tem alguma experiência parecida ou um aprendizado que você pode compartilhar com a gente também. Fechado? Nos vemos no próximo vídeo. Até mais! Tchau! Tchau!